Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo que eu publiquei nos últimos minutos do último dia de 2023, eu fiz um pouco um balanço do que foi a minha vida no ano passado. Iniciei com um fato marcante do final de 2022, que foi a minha derrota eleitoral, que condicionou muito do que aconteceu na minha vida em 2023. Recebi uma imensa churrada de mensagens, muito carinhosas, muito fraternas, e quero agradecer a todos. Mas eu resolvi pinçar uma mensagem. Essa mensagem que eu divido aqui na tela com vocês. Esse seguidor comentou a minha postagem dizendo que eu perdi a eleição porque eu fiz um L bem grandão, que eu não precisava nem ter votado no Bolsonaro. Bastava que eu, cinicamente, fingisse apoiar um candidato de terceira via que isso facilitaria muito a minha reeleição. E eu escolhi pinçar essa mensagem para conversar com vocês porque isso diz muito sobre o que a política virou e sobre como eu encaro a política. E sobre os porquês que eu não me vejo mais com espaço no que a política virou. É verdade. Se eu não tivesse apoiado o Lula e se tivesse apoiado um candidato de terceira via numa cidade que deu 62% dos votos do Bolsonaro, que é Manaus, e que sempre foi a minha base eleitoral, a vida seria muito mais fácil. Se eu tivesse aceitado a proposta da direção do PL e tivesse ficado no PL, mesmo com a entrada do Bolsonaro, eu teria sido reeleito deputado federal com a votação que eu tive. Então, eu poderia ter ficado no PL e não saído por uma porta quando o Bolsonaro entrou por outra. Se eu não tivesse enfrentado o Bolsonaro em defesa da vida quando ele promovia o negacionismo no nosso país em relação à pandemia, se eu não tivesse enfrentado o Bolsonaro quando ele tentava marchar sobre as instituições democráticas e sobre a democracia e construir um ambiente para um governo autoritário, teria sido, certamente, mais fácil, pelo menos, eu obter um êxito na minha reeleição. Mas quem eu seria se eu fizesse isso? Com que cara eu olharia para as pessoas que me admiram, que me respeitam, para a minha família, que sempre esteve ao meu lado? Com que cara eu voltaria para o Congresso Nacional? Com que cara eu olharia até para os deputados bolsonaristas que me respeitam justamente por eu ter posição e ser leal e fiel às minhas posições? E aqui eu não estou falando de radicalismo político, não. Eu não sou um político radical, extremista, muito longe disso. Ajudei muito o governo Bolsonaro nas pautas econômicas, presidi a reforma da Previdência, dirigir trabalhos de votações importantes, fundamentais, para o governo. E mesmo na minha trajetória política, eu já fui do PCdoB ao PL. E mesmo na minha trajetória política, eu já me aliancei com todos os políticos tradicionais do Estado do Amazonas. Mas existem dois valores que nós não podemos nos afastar por conveniência nenhuma. é o valor da vida e o valor da democracia. A política não aceita joguinho com a vida e com a democracia. E quando eu me levantei contra o Bolsonaro, não era contra a figura dele que, para mim, é absolutamente irrelevante. Para mim, é algo absolutamente tosco que surgiu na política num momento de desesperança das pessoas. Mas quando ele inicia uma marcha sobre a vida, com o discurso negacionista em relação à pandemia, estimulando a desobediência em relação às questões sanitárias, quando ele começa a marchar contra a democracia e tentar criar um ambiente para transformar o seu governo democraticamente eleito num governo autoritário, pisando sobre as outras instituições, sobre o Supremo, sobre a Câmara, sobre o Senado, alguém precisava se levantar. O meu papel na história era me levantar. Nesses momentos da história, não cabe fazer a conta eleitoral. A conta de que papel você vai cumprir na história, de como a sua história vai ser registrada. E a história não é só registrada por quem ganha e por quem perde. Eu gosto de citar Churchill. Churchill ganhou a Segunda Guerra e perdeu a eleição logo depois da Segunda Guerra. Perdeu quase tudo que disputou antes de virar primeiro-ministro. mas a história lembra dele. A história não lembra daqueles que contemporizaram com o nazismo. A história não lembra daqueles que fingiram apoiar uma terceira via. Não. Não era esse o meu papel na história. Então, eu quero dizer a esse amigo que publicou esse comentário, talvez até bem intencionado, talvez até alguém que verdadeiramente me queira bem e quisesse me ver reeleito, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer se quando eu comecei a fazer oposição mais dura ao governo Bolsonaro, no período do negacionismo da pandemia e no período das ações antidemocráticas, se quando eu comecei a fazer isso, eu já soubesse que o resultado final dessa história seria perder a minha reeleição, eu teria feito do mesmo jeito, porque aquele era o meu papel na história e é assim que eu quero ser lembrado. Eu posso ser lembrado como alguém que já perdeu mais eleições do que ganhou e eu já perdi mais do que ganhei, mas eu quero ser lembrado com respeito pelas pessoas que gostam de mim. Então, amigo, verdadeiramente existiam caminhos muito mais fáceis, existiam atalhos nessa caminhada, mas a minha vida pessoal e política nunca foi de atalhos. Eu sempre escolhi os caminhos, os mais duros. Às vezes acertei, às vezes errei, mas saí de todos de cabeça erguida e por isso eu saí mais uma vez de cabeça erguida. Desculpa, eu não poderia ter feito nada diferente do que eu fiz. Eu não poderia. Um abraço, pessoal. Obrigado. Obrigado.